Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras de Gemas. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre como a gente sabe que a pedra da gente está bem lapidada e também se a gente for comprar alguma pedra, como que a gente sabe que essa pedra foi bem lapidada, que ela está boa para o comércio. Se a gente não está entrando, botando pedra no comércio mal feita ou se a gente quando vai comprar uma pedra sabe que ela está bem lapidada. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar são as dimensões da pedra. Se elas estão iguais, todas as partes do rondiz, elas estão iguais. Aqui no caso nós temos uma esmeralda, onde a gente vai calibrar todas as laterais dela. Então, você vai fazer isso e vê se ela está se enquadrando perfeitamente, ó, tá? repara como ela está perfeitamente enquadrada, tá? Então, você vai observando também, ó, na gota, você vai olhando se é uma gota bem feita. Aqui, ó, tá? E você vai observar também a questão das facetas. Se as facetas de um lado estão exatamente iguais a do outro lado. Por exemplo, se a faceta maior aqui desse lado tá igualzinha desse lado. Se a mesa não tá muito grande. Isso aqui não é uma pedra, isso aqui é um vidro que foi confeccionado para que eu dê as aulas, explique aqui aos alunos que a gente tem um curso de lapidação. Então, isso aqui não seria uma pedra, tá? Então, por exemplo, aqui a mesa já tá grande, né? Mas isso aqui é material didático, tá? Mais pra mostrar o que é coroa, o que é faceta, que é faceta estrelinha, etc. Mas o que que a gente tem que ver? Porque ela está perfeitamente redonda, tá? Ela tem a faceta maior igual a faceta menor. A faceta que está acima do rondiz de um lado tá igual do outro. As estrelinhas, as estrelinhas que são essas facetas em volta da mesa, estão exatamente iguais. Quando você olhar o pavilhão dela, se tiver as facetas, quantas facetas tem? E qual o tamanho dessas facetas? Elas estão perfeitamente chegando na culassa ou estão mais abaixo? O polimento dela tá perfeito? Ela está todas as facetas polidas, sem manchas, sem pequenas áreas manchadas? Então, tudo isso você tem que observar na sua pedra quando você vai colocá-la pra vender no mercado e também quando você for comprar alguma pedra. É importante que a gente tenha crítica no nosso trabalho para entregar ao comércio uma coisa bem perfeita. É lógico que no início você não vai conseguir. Você vai ter dificuldade de fazer, primeiro, as facetas em perfeição, mas você tem que olhar, as facetas estão todas retinhas ou elas estão meio curvas aqui, uma, outra reta. Aqui o acabamento tá bom? Nessas facetas finais tem esse triângulo? Entende? Você tem que observar a pedra toda, mesmo quando você for comprar uma pedra, até mais simples. Porque uma pedra que tá mal feita, ninguém vai querer comprar. É difícil você passar e você não vai querer vender uma mercadoria ruim pro seu cliente, entende? A gente tem que ser muito honesto no nosso trabalho, fazer o nosso trabalho com muito amor e muita honestidade. Porque sempre que você for comprar uma pedra, você tem que observar isso. Não é porque tem quantidade que você não vai pegar tudo achando que tá tudo igual. Não, tem muita pedra que vem até quebrada quando a gente vai comprar em quantidade. Quando você tem mais quantidade pra ver, muita pedra vem quebrada, vem internamente com inclusões horrorosas que depois que você chega em casa que você vê. Outra coisa é você estudar pra você saber que tipo de pedra que você tá comprando. Aqui nós temos a ametista, aqui é a água marinha, aqui o gringold, a cornalina, de novo as ametistas, olha que águas marinhas lindas. Aqui nós vamos ter a esmeralda, que é um berilo também, com zita, olha essa com zita que linda, aqui um topaz azul, e aqui as turmalinas que vem em várias cores, nós temos várias cores. Repara, essas turmalinas, elas estão todas com muita encrustação dentro. Isso não quer dizer que ela esteja mal lapidada. Não, você tem que olhar a lapidação, você que já conhece, você sabe como ela é métrica, como ela é simétrica. Você tem que ver de um lado ou de outro, o diagrama te dá a precisão. Agora, se você gostou de uma pedra dessa só porque ela tem inclusão, você não vai comprar? Não, você pode comprar. Por exemplo, essas pedras fui eu que lapidei, eu gosto dessa coisa mais natural da pedra, entende? Eu acho legal, então eu lapido, não tem esse problema. Nós também podemos usar uma luz por trás delas, eu não vou poder mostrar exatamente como é, porque eu tô filmando com uma mão e tô segurando aqui com outra. Mas, você bota ela por trás, segura a pedra e vê, você já vai ver, ó, que ela parece mais as incrustações, os defeitos. Aqui, ó, tá? Você, quando você bota por trás assim, você vai ver tudo, tudo da pedra. Então, é bom levar uma luneta, tipo assim, uma lanterninha, assim, pra que você possa trabalhar e ver o que que você tá vendo dentro dessa pedra. Ó lá, ó, ó lá como é que tá, ó, tá vendo? Ó, ó lá lá a incrustação por ela, virar isso aqui, ó lá. Então, aqui você vai vendo tudo que você precisa. E lembrando que você precisa ver bem as facetas, como essas facetas foram confeccionadas. Nos diagramas, a gente vai ver as relações certinhas, certo? Por exemplo, você vai fazer a lapidação, vai lapidar esse mini square, e você vai vendo a proporção, ó. Aqui estão os ângulos certinhos que você vai trabalhar no pavilhão, por exemplo. Então, são ângulos onde 1 é 90, e aqui, ó, 64, 16, 32 e 48. Então, essa proporção, tá? Essa proporção aqui, você vê que você já tá aqui, ó, 64, 16. Se você somar, tem perfeitamente o espaço entre um e o outro, é igual. Lógico, é um quadrado. Então, quando você vai fazer, você já sabe que você tem, por exemplo, ângulo 41. É, essa proporção 4, 12, 20, 28, 36, 44, ela é perfeita, ó, aqui no 2, tá vendo? Então, tem que ser perfeito todos, repara que é uma forma geométrica, não tem onde fugir, tá? Ó, forma geométrica. Aqui, ó, o diagrama mais complicado. Ó, tudo certinho. Se você olhar aqui os ângulos, são todos proporcionais com índex, tudo certo. Então, você não tem que, na hora de comprar ou na hora de terminar a sua pedra, tá uma maior, uma menor, não. Tem que tá tudo direito. Fazendo essa proporção certa, você não vai ter problema, tá? De, na hora que terminar a sua pedra, sua pedra tá toda torta, não. Você vai treinando e vai fazendo certinho de um lado, de outro, tá? Sempre obedecendo exatamente o ângulo e os índex que você põe, tá? Os números aqui que você põe, ó. Você tem que botar um ângulo bem colocado e aqui todos os... Não pula, não pode botar 16, 17, não. Tem que botar 16. Então, você tem que fazer tudo muito certo e muito seguro. Pra que você tenha um produto final muito bom. Ó, vamos analisar esse diagrama. Três tipos na coroa. Três tipos, ó. E diferentes, ó. F, D, B, A, C, E. Então, essas, essas facetas são diferentes dessas. Então, ó. Ó lá. E, C, A. Então, você vai botar ângulos diferentes aqui e aqui. No final, esse lá tem que estar exatamente igual a esse, esse igual exatamente a esse. Então, quando você for olhar uma pedra, você for analisar ela, é isso que você tem que analisar. Não tem mistério. Que muitas pessoas me perguntam. Como que eu vou saber que a pedra tá bem lapidada no final? Como que eu vou comprar uma pedra pra saber se ela tá bem lapidada? Observando, é fácil. Se essa, esse 1, é, 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 aqui, ó. Do pavilhão. Tá? 41, 50. É 3, 9, 39. Então, todas essas, essas facetas de 1 tem que tá muito bem lapidada. Tá? Então, por exemplo, aqui, o 6, o 6 é o 90 graus, tá? 96, 48. Então, 96, 48. E aqui, 24, 72. Então, essa tem que estar exatamente do tamanho dessa. Você pega uma régua e vê. E essa, exatamente dessa. Quando você bota naquele paquinho do dilatão, ela enquadra certinho. Então, é isso aí que a gente queria conversar com vocês. É pra que vocês valorizem sempre a pedra, a gema. Pegar uma pedra bruta, já compra bem, né? A gente vai fazer no vídeo como que você compra uma pedra bruta. Vai fazer em outro vídeo. E você observar bem pra botar no mercado coisa muito bonita que você lapidou. Se inscreva no canal e deixe nosso like.